Lígia Fagundes da Silva Telles Lígia Fagundes da Silva Telles nasceu em São Paulo no ano de 1923. Também conhecida como a Dama da Literatura Brasileira, foi uma escritora considerada por acadêmicos, críticos e leitores uma das mais importantes e notáveis escritoras do século XX no Brasil e da história da nossa literatura. Além de advogada, romancista e contista, Lígia teve grande representação no pós-modernismo e suas obras retratavam temas clássicos e universais, como a morte, o amor, o medo e a loucura, além da fantasia. Com sua amiga Clarice Lispector, a obra de Lígia estabeleceu um interessante diálogo, pois ambas exploraram, de maneira inédita até então, o universo feminino sobre uma perspectiva moderna, rompendo com o moralismo social que deixava a mulher sempre à margem da figura masculina. Traçou o de suas personagens através das técnicas do fluxo de consciência e do monólogo interior, alcançando-as ao posto de protagonista de suas histórias. Além de abordar intensamente a temática feminina, Lígia abriu espaço em sua obra para temas como a vida nas grandes cidades, assim como os problemas sociais, e outros temas polêmicos, como drogas, adultério e o amor. Em geral, suas personagens são seres inquietos e vulneráveis, instrumentos de reflexão psicológica que se movimentam em aparente espontaneidade, como representação irônica da sociedade. Lígia fez a fusão do fantástico à realidade do espaço urbano, incorporando em seus contos muitos elementos modernos. Lígia recebeu vários prêmios ao longo da carreira, tais como o Camões, em 2005, e o Jabuti, em 1966, 1974 e 2001. Ela tem obras traduzidas para o alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, polonês, sueco, tcheco, português de Portugal, além de adaptações de suas obras para o cinema, teatro e TV. A década de 1970 foi de intensa atividade literária e marca o início da sua consagração na carreira. A escritura publicou alguns de seus livros mais importantes, como Antes do Baile Verde, de 1970, As Meninas, de 1973, Seminário dos Ratos, de 1977, e o livro de contos Filhos Pródigos, em 1978. Em 1996, em entrevista ao programa Roda Viva, Lígia falou sobre a morte. Quando a morte olhar nos meus olhos e disser Vamos, eu digo Estou pronto. Fiz o que eu pude.